Amplifico o som e se defenda do Karatê DJ Quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir, quero vir Vamo lá, vamo lá, quero vir, quero vir Se tu é bom de briga, pode descrever que eu sou também Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Só com minha presença fiz maikita e sou tremer Sou mestre de Kung Fu, Daikendô e Karatê A famosa capoeira da Bahia eu ensinei Empernada no bruxoli, quebrei o braço do braço e escrevi É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Quero vir, é, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 O muro de Berlim, eu saltei sem dar impulso Campeão de judô, derrotei, joguei de bruxo Depois eu fiz a barba, o mais forte samurai E dei tantas pernadas que até hoje o homem cai É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Batei um touro na Espanha com um soco supersônico Tive pena de bater E no homem biônico, encarei folho-bisome E nem me arranhei O famoso, incrível Hulk Desmaiou com tapinha que eu dei É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Se tu é bom de briga, pode crer que eu sou também Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Só com a minha presença, fiz Mike Tyson tremer Sou mestre de Kung Fu É, pois é, não vem que não tem